O que é o Cláudio Assis? Sou Cláudio Assis, realizador de Amarelo Manga, Baixo das Bestas, Febre do Rato, e agora a gente está aqui em Brasília, passando o Big Jato. É a primeira vez que eu faço a adaptação de uma obra de outra pessoa. Todos os outros longa são argumentos meus, com Hilton Lacerda, e nesse agora Hilton Lacerda e Ana Carolina Francisco. É um filme que eu vi a construção do livro. Eu e o Chico, nós somos muito amigos, ele é padrinho do meu filho, do Francisco, e a gente tinha essa ideia de um dia fazer alguma coisa juntos. Eu tive a liberdade, os meninos, os roteiristas, tiveram a liberdade total de fazer, de adaptar, e ele ficou muito feliz com o resultado. Ele é diferente dos outros que eu fiz, é um filme mais poético também, com o Baixo das Bestas, mas menos ácido, é mais fábula, uma fábula nordestina. É a formação de um, é o nascimento de um poeta. O pai e o tio, eles são o mesmo personagem, são dois personagens que o Mateus faz, mas que eles, na verdade, é um só. Com todas as impurezas, e romantismo, e poesia, eles são uma pessoa só. E o wiudirista, e a gente o acompanha com o tipo? E a memos amante de um poeta. O que é isso, é o tipo? developed uma espécie... Obrigado.